mais um vídeo aqui no canal moça e fronteira hoje a gente vai pescar aqui em made plata eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como é pescar um peixe grande olha só cada onda linda é um lugar hermoso maravilhoso olha só como é lindo aqui aqui onde tem esse monte de barraquinha é uma feira de artesanato com a pandemia não está funcionando mas sempre fica lotado todas essas lojinha na temporada eles ocupam todas também fica para os visitantes também que anda pelo mundo os hippie que fica em cada cidade ou nas suas mercadorias aqui também tem espaço também para eles olha só como é lindo aqui aqui pertinho tem esse castelo vou mostrar mais pertinho para vocês verem se chama torre onde é o monte é um lugar privilegiado para a realização de reuniões de negócio lançamento de produto convenções também eventos sociais possui uma vista panorâmica que permite apreciar a bahia e todo o litoral norte da cidade característica que o torna um dos lugares mais importante do torreão devido a sua capacidade de até 1200 pessoas no coração do castelo histórico e com uma vista ímpia para o mar encontra-se o café e restaurante torreão del monge é sem dúvida um local especial onde cada nascer e pôr do sol são descobertos de uma forma diferente ah gente já estava esquecendo esse castelo tem uma lenda vou resumir um pouquinho para vocês é uma história de amor e rejeição de um cacique que no alto da torre segurava marina uma jovem indígena que o rejeitou pois está apaixonado por rodrigues que é um soldado espanhol em meio aos conflitos soldado ordenou que o cacique soltasse a jovem em troca de poupar a sua vida mas o chefe enfurecido abraçou marina e pulou de um penhasco devido a situação chocante segundo aqueles que conta a lenda o capitão espanhol largou as armas e se tornou um monge e isso levou ao último batismo popular do lugar o torreão del monge como é conhecido hoje dizem quando é noite de lua cheia você pode ouvir o galope de um cavalo e você pode ver no topo da torre a figura de uma bela mulher de cabelo escuro vestido de branco é um conto popular arrepiante a entrelação história de fantasma que habita no majestoso torreão del monge inaugurado em 1904 o famoso torreão del monge foi construído no início do século 20 chega de contos agora vamos pescar um peixão grande o que é um peixão grande Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, Raiz? O dia hoje está lindo? Está maravilhoso. Olha só esse céu. E o mar também está muito bonito. Sim, está bem agitado, né? A maré está alta. Os pescadores ali, ela quer pescar. Ali, olha. Vamos ver se hoje pesca. É a primeira vez que a gente vem pescar aqui nessa praia. Então, vamos ver se a gente tem sorte e pesca um peixão. Tomou um banho. Não conseguimos pescar nem um peixe, nem pequeno, nem grande. Fica para a próxima. Na próxima, a gente consegue pescar. Agora, vamos tomar um mate, relaxar um pouco, ver mais algumas paisagens lindas aqui. Cansado de pescar. Não conseguimos pescar. Não sei se é porque que a maré está assim alta, os peixes não vêm para aqui para perto. Isso aqui, num peixinho, não conseguimos. Você aqui é pescador? Pesca. Comenta aí se é por causa disso que a gente não conseguiu, porque a maré está muito alta. Então, comente. Isso, olha. Isso, olha. Vamos pegar isso. E agora um matezinho. Delicioso. E assim eu termino esse vídeo com essa paisagem linda. E esse foi o vídeo. Se você gostou, comenta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, um beijão para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Se inscreva no canal.